Música Tigue tu és minha alegria, no primeiro eu sempre vou te encantar Desde a vezinha eu já ia, em torno do litoral te ver jogar Então passaram-se os anos, e esse amor só veio a aumentar E a torcida batateira, não para nunca de te apoiar E vamos tigre, és o orgulho da cidade, o maior do ABC Você me traz felicidade, hoje temos o que conhecer És o orgulho da cidade, o maior do ABC Você me traz felicidade, hoje temos o que conhecer Música Tigue tu és minha alegria, no primeiro eu sempre vou te encantar Desde a vezinha eu já ia, pro interior, pro litoral te ver jogar Então passaram-se os anos, e esse amor só veio a aumentar E a torcida batateira, não para nunca de te apoiar Vamos tigre, és o orgulho da cidade, o maior do ABC Você me traz felicidade, hoje temos o que conhecer Música